Para quem curte Chaves e Chapolin Colorado, o Miss Experience promoverá Chaves à exposição. Em uma experiência imersiva, a mostra terá mais de 20 cenários, acervo de figurinos e muito mais. A exposição será inaugurada no dia 5 de janeiro de 2024. Os ingressos podem ser adquiridos no site misexperience.org.br.